Pessoal, eu sou o MarcosDS e hoje eu trago pra vocês as 7 coisas que jogadores malucos já fizeram em sua vida gamer. Número 1. Esta aqui já tá quase virando um clássico. Quem é que nunca comprou em um camelô um GTA Rio de Janeiro e tava todo empolgadão pra chegar em casa? E quando chegou em casa, teve uma grande decepção, que nada mais era que uma hack de GTA San Andreas. Que frustração né cara, cê é doido. Número 2. Essa é só pra aquelas gurizada, viajada, um tanto maluca de carteirinha, que inventava de tudo, tudo cara. Estou falando em colocar mídia de jogo de Playstation 2 e Playstation 1. Cê é burro cara, que loucura. Isso nunca cara, isso nunca daria certo. Mas você sabe como que é né cara. Já não sei, não sei de nada, não sei de nada, pronto. Número 3. Se você nunca fez isso, você não teve infância. Estou falando de cortar o cabo da pistola que vinha junto com o videogame. Só pra brincar de polícia e ladrão. O seu colega, velho. Era muito engraçado isso aí. Eu tenho um probleminha. Número 4. Passar creme dental ou outro produto na mídia de um jogo, só pra ver se ele volta a funcionar. Ai que burro, dá zero pra ele. É pessoal, parece ser bizarro, mas eu já vi algumas pessoas comentando isso tá. Eu não, não, não. Número 5. Essa se você não fez, eu tenho certeza que você já viu alguém falando que fez. Que é virar o console de cabeça pra baixo ou deixar ele inclinado cara. Pra ver se ele volta a funcionar. Isso acontecia muito com o Playstation 2 e com o Playstation 1. Eu já fiz e conheço muitas pessoas que já fizeram isso também cara. Confesso cara, eu tenho certeza que você já fez isso. Pode falar, pode falar, pode falar cara, fala. Eu não assumo esse B.O. Número 6. Também relacionada à mídia óptica de jogo. Mas dessa vez usando um pouco mais de loucura. Quem é que nunca virou o lado da mídia para a luz? Pra ver se tinha algo desenhado ou estampado. Algo do tipo. Você é louco, peneiro na fog. Só por Deus irmão, só por Deus irmão. É pessoal, sei que isso é muito bizarro. Mas só que criança tem uma imaginação muito fértil cara. É, tá bom. E pra fechar a lista, número 7. E pra finalizar cara, não podia faltar. Essa é clássica. Essa é clássica véi. Se você nunca fez isso mano, procure fazer cara. Dá um jeito fácil. Não fala que não fez porque eu sei que você fez. Estou falando da tradicional assopradinha no cartucho. Pra ele voltar a funcionar. Fala a verdade, você nunca fez isso cara? Um cartucho de DynaVision, um cartucho de 64, um do Super Nintendo, de Mega Drive, Master System. Tenho certeza que você fez cara. Se você não fez, se você é um moleque mais novo, procure e ache um cartucho aí do seu tio, do seu pai antigo. Dá uma só praça pra você ver a sensação. E liga lá no console, beleza? Se você já fez alguma gambiarra dessa, misturada com burrice e deu certo cara, deixe nos comentários. Outra coisa, se você gostou do vídeo mano, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, me ajude. Beleza pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.